Vou querer ele de 10 a 1 Eu sou do centro do milho 10 a 0 Vou querer ele de 10 a 1 Vai ser 10 a 0 Vai ser 10 a 1 O resto daqui pra lá é só empate 10 a 0 Eu vou mostrar a você que você vai tomar 10 a 0 Eu só deixei você ganhar 10 a 0 Pra poder bater 10 a 0 pra mim Vai ficar tudo igual Mostrar que o pinheiro da nuca não joga aqui Ai, não montou lá não Eu montei o jogadão Tá a ver? Não tô te ajudando Não, não Não, tá a ver Vamos empatar pelo menos Então o lance aqui já era Empatar não vai não Eu vou te desanimar não Eu também não Arreco não Ih, rapaz Agora ele lascou Ah, eu vou embora Se eu pegar aqui Ele vai não ganhar, rapaz 2 a 0, seu amigo Vai notando que eu não esqueci o nome Pra não perder a conta Vai notando que eu não perder a conta Ih, rapaz Eu quero dar 10 a 0 também Sim, também foi, mano 2 a 0, viado Mas pode dar 10 a 0, 2 a 0 e põe ali Ah, David É, motorista É jogo Pode bater Eu não perdi pra Bair do barco de 10 a 9 E depois batido de 10 a 0 Se eu montar aí faz o que? Ah, você quer ver? Vou entrar ali pra você Queira se quiser Pra comer É, não é? É, já não Parece que É igual o Luiz Guajara Já faz ter noite por nós Rela, bicha Mas é pra Comendo a água Acho que vou desmanchar isso Pira Eu tô achando que vou desmanchar isso Ele dela Como que eu ganho? Dois a 0 Ah, o Luiz Guajara De jesco Este é o Luiz Guajara